Depois de passarem quase uma semana nivelando sapatas, construindo um perímetro, assentando mais de uma dúzia de vigas para o piso e instalando o compensado, Dave e Hans estão prontos para as paredes de toras. Hoje, eles viajaram 50 quilômetros a oeste para Huna, no Alasca. Isso aqui é o verdadeiro paraíso dos carpinteiros. Para verificar o pedido de 20 toneladas de abeto. Nós viemos até aqui falar com o S. Tyler. Ele é dono de uma madeireira na cidade e vamos poder ver as toras que mandamos sendo processadas. Sem contar os anéis de crescimento, quantos anos ela tem? Deve ter uns 250 anos, talvez 300. Dá para imaginar ter uma árvore dessas no quintal? Eu acho que a minha esposa ia adorar. Querem ir lá para ver como estamos cortando as toras para o chalé do estígio? Claro. Vai ser bem legal. Vamos lá. Dave e Hans estão construindo um chalé de 78 metros quadrados e um quarto para o cliente e grande amigo Steve Box. A madeireira vai fornecer as toras externas do chalé, do piso e também do telhado. Eu já tinha comprado com o S. Tyler antes, mas não tanta quantidade desse jeito. Eles vão usar 760 metros de toras para construir o chalé. É quase 1 quilômetro em toras, o equivalente a 7 campos de futebol, um ao lado do outro. As toras foram cortadas a uns 20 quilômetros daqui. O Jason cortou tudo nas medidas específicas para o chalé. O Jimmy colocou as toras na serra e as cortou em peças de 15 por 20. Nós deixamos as peças secando por um tempo e depois colocamos todas na plana para moldar as toras, que vamos fornecer para o chalé do estígio. Na plana, nós vamos moldar os quatro lados de uma vez só e a peça vai ficar perfeita, pronta para ser usada. A madeira precisa ser cortada, aplainada e enfardada nas próximas 24 horas, quando será feito o transporte. Uma embarcação vai pegar o material aqui na madeireira e vai levar direto para a Ilha Shelter para nós. Olha, é bem melhor do que fazer todo aquele esforço com o Skiff. Ah, que maravilha! A força da madeira! Esse equipamento é poderoso! Quando se vai construir em uma ilha remota do Alasca, é preciso passar horas planejando a logística dos suprimentos. Por isso, Dave e Hans escolheram um depósito com acesso a uma praia que comporte uma balsa de 20 toneladas. O chalé inteiro do Steve vai vir para cá nessa embarcação. Mas às vezes, a mãe natureza atrapalha até mesmo os melhores planos. Que beleza! Uma nevasca! Pois é, nada mal! Clima doido, né? Nem me fala! Hoje o dia começou com o céu aberto e agora estamos no meio de uma nevasca. É, esse é o sudeste do Alasca. Que tempo bom! A gente veio aqui para acompanhar o carregamento e ver se tudo é colocado na ordem certa, para evitar mais trabalho. Quando o Paul e o barco forem para a água, só vão parar lá na praia. E a gente vai ter que descarregar e transportar tudo no braço. O capitão Paul Eltsin é um encarregado de colocar as 15 cargas em ordem e segurança na embarcação. Meu barco é de alumínio e tem 22 metros de comprimento. E a principal característica dele é essa rampa que a gente usa para atracar nas praias e embarcar e desembarcar material à vontade. O outro brinquedo de Paul é uma empilhadeira que carrega até 4 toneladas. O Hans e eu morremos de inveja. Nós sempre quisemos ter uma dessa. É uma empilhadeira incrível, sabe? Ela anda por terrenos acidentados. As pás chegam a 15 metros de altura. E tem essa coisa legal que dá para você fazer ela andar de lado por entre os espaços estreitos. O que é incrível. A gente tem um trator que é mais lento e tem menos força. Quem sabe mais para frente. Mesmo com o equipamento de primeira, o tempo é curto. Bom, estamos na maré alta, só que já está baixando. E a gente precisa tirar a madeira logo ou o barco vai ficar encalhado. O nosso cronograma diário é determinado pelo comportamento das marés nos lugares onde vamos. Tem praias que é melhor descer na maré baixa, outras na maré alta. E tem praias que a gente tem 30 minutos, num espaço de 6 horas, para ir lá e fazer tudo o que precisa. Aqui as marés governam tudo. Vai precisar daquele ali atrás? Isso. Não quero que fique preso. A gente dá um jeito. Tá legal, beleza. O nível da água no Alasca tem uma variação de 6 metros. Se a gente demora demais, corre o risco de ficar preso por até 12 horas em algum lugar. O Poe cobra por hora. Se a gente ficar 12 horas parado, são 3.600 dólares. Não, a gente não quer isso. Dave e Hans têm apenas 20 minutos antes que a maré baixe e o barco acabe encalhando. E ainda faltam três cargas. Melhor sair daqui ou o barco vai encalhar. E ainda faltam três cargas. Obrigado.